Olá pessoal, aqui é o Mestre Chau em mais um vídeo. Bom, vamos aqui a nossa décima, o nosso décimo vídeo e creio que já é mais do que o suficiente das várias entradas que nós fizemos aqui na série 30 entradas. Então décimo e último vídeo da série Mortingale. Então segunda é MD, nós temos aqui os últimos 20 jogos, desses times podem ver aqui que desses 20 temos dois aqui que um teve 4 gols, outro 5 gols, mas no geral aí é uma média de um gol. Então nós pegamos aqui os 5 últimos, 0 a 1, aqui é HT, perdão, vamos no FT, 5 últimos, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 últimos aqui e até 3 gols no máximo. Vamos ver aqui o Minsk, isso, um FT aqui também, 0 a 1, 0 a 1, 0 a 0, 0 a 1, 1 a 0, então aqui os 20 últimos jogos de cada um, aqui está bem claro, nesses últimos 6 apenas 4 gols, 6 apenas 3 gols, meu irmão favorito. E é isso aí, para cantos aqui, tem uma tendência 9 canto, uma tendência de under aqui, mas nós não vamos operar em mercado de canto nesse jogo, e sim, estamos aqui para falar do Mortingale, ok? Então, estamos aqui já, apostos aqui, pontapé de saída, aguardando aí, acabou de começar, ok? Então vamos aguardar aqui o desenrolar do jogo, já entramos aqui, dessa vez entramos com uma aposta de 2 dólares, usando a nossa free bet dos nossos brinzaços dos últimos jogos, então nós temos a prerrogativa de poder usar mais 1 dólar, e com uma responsabilidade de 3 e 8, ok? Bom, estávamos aqui já com 17 minutos, com 30 centos de lucro, nós deixamos propositadamente, porque já era para ter saído no máximo até os 15, tá? Mas deixamos propositadamente, então vamos fazer a entrada agora no próximo mercado, acabou de sair um gol aqui, ó, estava 18 minutos, tá? Então já estávamos no brinzaço aí, de 30 centos, de uma aposta de 2 dólares, uma responsabilidade de 3 dólares. Então aqui, entramos aqui a uma odd de 3,85, ela já subiu para 4, lá no 3,5, e com uma responsabilidade de 6, então vamos aguardar o desenrolar da partida. Bom, estamos aqui aos 39 minutos, já estamos no brinzaço, né, aí do dobro do red, então é 36 centos, no caso do red, 2,5, mas já estamos no brinzaço, porque aqui nós assumimos brinzaço. Então, na segunda entrada, já estamos com 78, então, já é o motivo para dar cash out, mas o que eu vou fazer? Eu vou ficar até o final do HT, então vou dar esse cash out aqui, porque já estou no green, vamos aqui sair do mercado 2,5, manter a posição do 3,5 até o final do HT, ok? Até o final do HT, caso saia um gol, não há problema algum, nós fazemos uma próxima entrada no 4,5, uma vez que já estamos com 2,5 recuperado, e ainda com green no 3,5, ok? Bom, acabou aqui o HT, imprevisto, tá, então, mais de um dólar de lucro sobre uma responsabilidade, no máximo utilizamos ali da nossa banca ali, 8,8,5% nessa entrada, tá, então, aí, mais uma vez, fechamos, então, aplicando o watching game no brinzaço, então, pessoal, esse foi o último vídeo da série, 30 entradas, foram 10 vídeos, tá certo? E, espero ter ajudado vocês aí, comprovando e ratificando, né, mais uma vez, e com gol ou sem gol, 10 gols, 20 gols, nenhum gol, aplicando a técnica que nós criamos aqui para o 3 esportivo, readaptamos, reinventamos, é greenzaço, não é verdade? Greenzaço, greenzaço, tá, então, fiquem atentos no canal aí, não se esqueçam, né, porque de dar um like no vídeo, inscrever-se no canal e clicar no sininho para que vocês recebam mais vídeos, porque agora, durante a Copa do Mundo, teremos aí muitas novidades e também mais novas estratégias e técnicas que faremos aqui, algumas séries dessas técnicas, para ajudar vocês aí. É, só para relembrar, vem aqui no nosso canal, né, vou fazer aqui uma simulação. Vai aparecer, mas antes, já sabem como de praxe, é, simples assim, vou fazer aqui a simulação, você clica em inscrever-se, após ter escrito, vai aparecer aqui, você tem um sininho, então, vocês cliquem no sininho, tá, para que você, então, receba toda e qualquer notificação. Às vezes, abre uma janelinha para você escolher se você quer receber comunicações parcialmente ou toda e qualquer novidade que suba aqui no canal. Tchau, tchau.